Há um medo generalizado em Moçambique de quem será a próxima vítima, quem será o próximo sangue a ser derramado, particularmente num contexto em que o sentimento é o de que este é um crime do Estado contra cidadãos, é um crime do Estado contra ativistas, contra defensores da democracia e dos direitos humanos. São armas de guerra que estão a matar ativistas, estão a matar advogados.